Eu vou saber o seguinte, será que o Piong está preocupado com a estreia desse novo reality da Record na próxima segunda-feira? O assunto já está no nosso ND+, e eu vou conversar com ela, com a Grazi Guimarães, tudo bem? O que você acha? Se você fosse o Piong, Grazi, você estaria preocupado? Estaria desesperada, Flávia. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Ver Mais. Pois é, o Ilha Record tem dado o que falar, todas as atenções estão voltadas para o novo reality da Record TV. E ontem, como mostrou a reportagem, teve uma coletiva de imprensa com o diretor Rodrigo Carelli e a musa apresentadora Sabrina Sato. E todo mundo questionou, de fato, o Piong traiu a esposa no reality? A Sabrina que joga um que acontece na ilha, fica na ilha, mas não é bem assim. A situação, a suposta traição do Piong repercutiu tanto aqui fora, que até resultou no fim do casamento do hipnólogo com Samy Lee. O diretor disse que todos os detalhes e o contexto de como aconteceu esse dredom do Piong vai ser mostrado no reality. E a gente, é claro, está ansioso para acompanhar a partir da próxima segunda-feira. Todos os detalhes estão em nosso portal, ndmais.com.br ou no QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio. Segunda-feira, todo mundo no sofá, pipoca garantida e de olho na tela aqui da NDTV Record. Ô Flávia, mas eu também tenho uma pergunta. E você, estaria nervosa ou estaria tranquila? Olha, nervosinha. Um pouco tensa. Um pouco tensa. Beijo, Grazi. Obrigada. Beijo.